Agora vamos falar do São Paulo, que agora é o novo líder e venceu o Vasco. Logo com um minuto, o Militão cruzou, Ricardo tentou cortar, mas a bola bateu em João Rojas e entrou no canto esquerdo. 1 a 0 para o São Paulo. Aos 9 do segundo tempo, Giovani Augusto recebeu pelo meio e lançou o Pikachu, que tocou na saída de Sidão para empatar a partida. 1 a 1. Aos 35, lançamento para Everton. Ele cruzou para Trelles cabecear, sem chances para Martins Silva. Gol da vitória e da liderança do São Paulo. Terminou 2 a 1. De histórico, eu ia para o Flamengo, para o São Paulo. Fazia muito tempo que o São Paulo não conquistava a liderança no campeonato, há três anos. E aí, de 15 pontos disputados, ele conquistou 12. Então, não tem como mais a gente duvidar que o São Paulo tem, sim, chances de conquistar o campeonato brasileiro, André. Está na briga, está na briga. Tem um futebol eficiente, convincente. O Vasco deu trabalho e ganhou um jogo difícil. Ganhou um jogo difícil o São Paulo. E lidera o campeonato brasileiro com merecimento nesse momento.